Ó, mais uma do LK, facinho de ouvir, facinho de decorar Vou descer pra Copacabana, puxa, só morena carioca empinando pra mim Ela joga, ela pisca e dá risada, ave maria essa mina é gostosa Quarenta graus eu tô ficando louco, no calçadão tomando água de coco Que ela gosta e posa na minha, no bronzeado fazendo marquinha De impressionar o gingado dessa mocinha Na simplicidade essa aí domina, tipo paniquete que vem da favela Beleza tão quanto atriz de novela, já é verão e ela se nivela Desce pra praia geral da favela, só carioca e os menores se interessam Água de coco e jack com ela, joga pra mim, joga vai Rebola no colo do pai, hit de verão, corpão, violão Muito gostosa, gostosa demais, joga pra mim, joga vai Rebola no colo do pai, hit de verão, corpão, violão Muito gostosa, ela sabe o que faz Ó, mais uma do LK, facinho de ouvir, facinho de decorar Vou descer pra Copacabana, puxa, só morena carioca empinando pra mim Ela joga, ela pisca e dá risada, ave maria essa mina é gostosa Quarenta graus eu tô ficando louco, no calçadão tomando água de coco Ela gosta e posa na minha, no bronzeado fazendo marquinha de impressionar o gingado Dessa mocinha na simplicidade essa aí domina, tipo paniquete que vem da favela Beleza tão quanto atriz de novela, já é verão e ela se revela Desce pra praia geral da favela, só carioca os menor se interessa Água de coco e Jack com ela, joga pra mim, joga vai Rebola no colo do pai, hit de verão, corpão, violão Muito gostosa, gostosa demais, joga pra mim, joga vai Rebola no colo do pai, hit de verão, corpão, violão Muito gostosa, ela sabe o que faz Joga pra mim, joga vai Ó, mais uma do LK, facinho de ouvir, facinho de decorar O LK,ausé 5 O LK,atydon points, joga depois Sai se divertir, rodando, goala, joga vai